Camila Longo Tenho muito que andar A luta da segunda noite Hora do troco Você vê aí fazendo a sua apresentação Anarky End Ele que irá lutar contra Steve Steiner Não temos a entrada dele infelizmente Mas daqui a pouco ele vai aparecer no seu vídeo Você já sabe de quem se trata Você já viu o card de apresentação Mostrando os lutadores Agora sim os dois dentro do ringue Sua o gol Temos uma luta Você vê aí a esportividade Demonstração de esportividade Entre Steve Steiner Um dos mais novos talentos do ringue da Phil Contra Anarky End Ex-Rede dos Voadores Um dos lutadores mais experientes do nosso plantel Você vê aí que Steiner já Ia ali com o movimento Com o braço De Anarky End Fez a reversão Anarky End Agora eles vão para o movimento de corda Anarky End faz ali a estrelinha por cima De Steve Steiner agora passou por baixo Magistralmente Batiu para cima e olha o drop amigo E que drop Jimmy Coelho O incrível Jimmy Coelho Estaria muito orgulhoso desse drop De Anarky End Ele que vai agora atacando o Steve Steiner Com pauladas fortíssimas na cabeça Pediu silêncio Oh Shop agora no peito Protegido sim De Steve Steiner Mas sabemos que o Shop de Anarky End Podem ser armas Bem perigosas Agora ele joga Steve Steiner Do outro lado do ringue Abriu a destra Oh meu Deus Que isso Criminoso Criminoso Esse Big Boot De Steve Steiner Que agora tem a vantagem A seu favor Prende Anarky End Contra a corda Vai botar para correr Jogou ele para o outro lado do ringue Voltou correndo Olha o drop amigo Devolvendo Dropkick No peito Sensacional Por parte agora de Steve Steiner Que agora foi Para o disco Zerrou e agora Anarky End A parte para cima Com a bicuda Agora ajoelhada Na altura da cabeça Sensacional O alcance de Anarky End Que abriu a distância do ringue Partiu para cima Uppercut europeu no queixo E agora Oh Joelhada no meio da cara E agora vai para a contagem Vai para a contagem Vai aí Arthur Isaac Sinis Com a sua contagem característica Não quer nem saber Ele que conta 3 segundos Em 3 segundos De verdade Foi para Oh Dizia aí o Isaac Sinis Mas Steve Steiner Vem do absoluto nada Com o Lariat Quase arrancando a cabeça De Anarky End Para fora E na sequência O Body Slam Foi para mais uma contagem Não Mais uma contagem Que não passa do 2 Steve Steiner Com a vantagem Completamente A seu favor Vai aí Provocando seu adversário Meu Deus Agora a bicuda no peito Deixando a Anarky End Aí Sem ar Vamos embora Oh Parece que a Anarky End Não gostou ali da provocação Mais um chopp Que não vai a lugar nenhum Agora a Anarky End Pediu silêncio Deu um chopp 300 ml Parece que Steve Steiner Parece que nenhum dos dois Parece estar Muito empolgado Com o chopp Do seu adversário Você vê aí Que eles vão trocando Gentileza Oh Trocavam gentileza Agora a Anarky End Foi para a sua Traquinagem Característica Dedos no olho De Steve Steiner Na sequência Joga na conta E já parte Com o slime Steve Steiner Steve Steiner Virado do avesso Depois dessa Palada no peito E agora a Anarky End Se aproveita Enjoelhada na cabeça Oh Fechou o tempo Fechou o tempo Você vê aí que A Anarky End Foi ali na Na plateia Para cima Do seu ex Melhor amigo O atual Rei dos Voadores Gabriel Nogueira Que estava ali Assistindo a luta E agora vai devotando Sua atenção Ao joelho De Steve Steiner O joelho esquerdo De Steve Steiner Levanta ali O seu adversário Botou para correr Steve Steiner Pediu para parar Na sequência Não pensei que daria certo Por causa De uma falha De comunicação Mas deu certo Sim E agora Steve Steiner Está exatamente Onde a Anarky End Quer A Anarky End Não é muito Adepto De movimentos De terceira corda Mas mesmo assim Subiu ali Na terceira É Não vai ser Dessa vez Anarky End Não se aproveita Da terceira corda Mas se aproveita Da posição Vulnerável De Steve Steiner Fez ali o pisão No No ombro E agora vai maltratando Seu adversário Você vê ali a tapa na cara Derrubando Steve Steiner Na lona Deixando seu adversário Desmoralizado Vai fazendo pouco O caso de Steiner O ex-rei Dos voadores Anarky End Agora chutes ali Na parte de trás da perna Só para minar O equilíbrio Do seu adversário Chama ele para abrir Oh Já tomou ali O forearm No pé da orelha Para aprender Como é que se faz E agora a gente já conhece Esse movimento Levantou E o pai do driver A jato foi para a contagem Não Não passa do dois A contagem Depois do Pai ao driver Expresso A jato Ligeirinho De Steve Steiner Não passa do dois Você vê que ele se revolta Vai ali Pisando Na lona Já Montando A sua energia Parece que vai para o segundo Pau driver É isso mesmo Coloca Anarky End Ali na posição Perigosa Não Anarky End Levanta E Steve Steiner Já dispensa Ele ali Na lona De qualquer jeito Agora parte Para cima Ajoelhado No pé Adorei E agora Steve Steiner Não deve se lembrar Que dia é hoje Não sabe que horas Não deve nem se lembrar Do seu próprio nome Falei muito cedo Agora quem não sabe Onde está Anarky End Meu Deus do céu Que big boot criminoso De Steve Steiner Para quem chame a polícia Pelo amor de Deus Enquanto Steve Steiner Da cara levanta Anarky End Oh No Fireman Fez ali o Rolling Slam A gente conhece ali O Green Bay Plus De um certo lutador De Green Bay O Escócio E foi ali Para o elbow O drop E errou a mira Errou o alvo Não Foi direto na lona E agora Steve Steiner Está exatamente Onde a Anarky End Que é lembrando Novamente A Anarky End Não é muito devoto De movimentos De terceira cosa Já vai se afastando Ali Do corner Mas tem todo O tempo Do mundo Para se aproveitar Do seu adversário Cair Levanta agora O Steve Steiner Vai ali para o knee lift Vai para a joelhada Oh Na cabeça Câmera saindo um pouquinho de foco Precisamos de foco 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 Precisamos de foco Foca na câmera Foca na câmera Quanto isso A Anarky End Com o movimento De perna Deixando Steve Steiner Ali sentado No quadro Finalmente Temos foco Na câmera Justamente A tempo De ver mais Uma joelhada Criminosa De Anarky End No rosto De Steve Steiner E mais uma Para deixar registrado Abriu a distância De mim E Anarky End Vem correndo Oh E mais uma Ajoelhada na cara No pé da orelha Para minar o equilíbrio A consciência De Steve Steiner Que vai reagindo Dizia eu muito cedo Parece que vai para o Pile Driver De novo O segundo Pile Driver De Steve Steiner Vai para mais uma contagem Novamente Não passa do 2 E incrivelmente A Anarky End Resiste a 2 Pile Drivers Perigosíssimos Feitos a jato A toque de caixa Ligeirinhos Expressos E se levanta Ali de maneira Particular Irritado Irritado Tentou ir para o Keep Up Mas Steve Steiner Não deu muito tempo Mas agora A Anarky End Agora levantou Uma posição Perigosa Pile Driver Invertido E agora É Anarky End Que vai para a contagem Não passa do 2 Agora Steve Steiner Que faz a contagem Anarky End Não se deixa esmorecer Já vai ali Atacando a perna De Steve Steiner Com chutes Poderosíssimos Ali na parte de trás Do joelho Em cima do joelho Também Agora levanta ele Coloca ali No carrinho De mão Levantou E o backbreaker Anarky End Com um arsenal Completamente Renovado Não esperava Por isso Vai agora Leap Round Só para deixar Registrado Agora Steve Steiner Devolve O verxote Dali Aquela bicuda no peito Para levantar O adversário Com um forearm No pé da orelha Agora os dois Vão trocando gentileza Agora um forearm Para cada lado Anarky End Pediu mais Oh Cotovelada fortíssima No pé da orelha Oh tapa na cara Desmoralizante O telefone Ali de Steve Steiner Mais tapas na cara Os dois vão se encarando Tapa na cara Desmoralizante De Anarky End Vai fazendo um pouco O caso do seu adversário Dá a outra face Ali pedindo Oh Errou o chute A Anarky End Sabia o que ia acontecendo E agora vai Pro German Suplex A Anarky End Parece que Sabia exatamente O que Steve Steiner Ia fazer Agora Meio longe Foi na segunda corda E o elbow Drop da terceira corda Eu falei segunda Mas foi terceira Vai pra contagem A Anarky End Não Passa do dois Mais uma contagem Que não Passa do dois A Anarky End Já vai levantando Steve Steiner Vai fazendo ali O movimento de pernas Joelhadas No joelho De Steve Steiner O chute agora Ali Na cabeça Arraspado do pé No crânio Pra deixar registrado Mais chutes Mais movimentos De perna Bastante Coordenados Por parte de Anarky End Você vê que Steve Steiner Está mancando Eles vão se provocando Vão trocando Gentilezas A Anarky End Dá outra face Ficou a ver navios Beijou a lona Depois de ter tomado O uppercut Inesperado Agora enganchou Anarky End Pela cabeça Anarky End Reage Cotovelada Na cabeça No nariz Vai reagindo Ali com os tap Oh Tentou ir pro Me lift Não foi ao lugar Nenhum Anarky End Agora faz a passagem De perna Dá a rasteira E coloca Não é em coloca É coloca E bateu 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 Não bateu Não bateu Não bateu Pensei que tinha batido Pelo ângulo da câmera Não bateu Agora bateu Agora bateu Fim de luta Fim de papo Fim da linha Bate Steve Steiner Em submissão E Anarky End É o vencedor Dessa contesa Fez ali Um movimento De perna Extremamente Calculado Extremamente Complexo Consegue Colocar Steve Steiner Num ankle lock E consegue A vitória Por submissão Ex-rei dos voadores Anarky End Ele vai ali Provocando A audiência Que conta Com o rei dos voadores Gabriel Nogueira Mas sai De cabeça erguida Com a vitória Depois disso Você já sabe Eu sou Rodrigo Munheiro Me despeço Nesse momento Até a sexta-feira Vem o fanáticos Mais uma luta Na segunda noite Da hora do troco Eu vejo vocês No próximo vídeo Tchau 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 Tchau